Ao fim de quase três horas a correr à volta do Hospital Beatriz Ângelo, em Lourdes, o triatleta e ultramaratonista Rui Martins não revela quaisquer sinais de cansaço. O motivo que o move, homenagear os profissionais de saúde desta unidade, agradecer o esforço feito durante a pandemia. É das poucas coisas que eu sei fazer bem, é correr, por isso é a minha forma de poder agradecer o esforço que eles fizeram. Não estava à espera que aderissem tanto, e principalmente de manhã, quando a gente aqui chegou, estava aqui um dilúvio enorme, mas estou muito contente pela grande adesão que tivemos. Ricardo Abreu faz alongamentos depois de cerca de duas horas de corrida. Administrativo, do hospital, foi um dos que levou o desafio mais a sério, ou não fosse ele também o atleta. Fiz 25 quilómetros desde o início, das 8h até às 10h15, em companhia do Rui. Noutro campeonato, mas com igual dedicação, outros elementos das equipas do hospital, habituados às experiências exigentes, apareceram ao longo do dia. Uns correm mais, outros menos. Corro mais lá dentro do que cá fora. Mas sim. E quanto é que vai correr? Quanto é que vai aguentar? Ah, é três voltas e depois estaciono. Acho uma iniciativa extraordinária, acho que foi uma excelente iniciativa, e é uma forma de honrar também todos aqui os pessoas que trabalham no HBI. É agradável, porque nos faz relembrar que há outras coisas para além do Covid, e acidente assim consegue-se destruir um bocadinho. A bom ritmo e sempre acompanhado por profissionais do hospital, Rui Martins fez 12 horas à volta do Beatriz Ângelo. Mais uma maratona, mais um passo solidário, de um atleta que não se cansa de fazer quilómetros e apoiar noves causas.